A mulher ela tá grávida, solteira, tá desacompanhada e aí quando você vê ela em algum lugar, quando você encontra ela ao invés de você, por exemplo, fazer perguntas do tipo, como você tá, como é que tá o bebê, quantos meses você tá, quantas semanas Não, as pessoas sempre vão querer o que? Saber sobre a vida dela com relação ao pai da criança É muito chato, é muito ridículo como algumas pessoas imaginam assim, ah, se você não tá com o pai da criança Ah, burra foi você, né, você não soube fazer a escolha certa, você que escolheu o cara errado, o azar é o seu, agora se lasca sozinha Gente, chega dessas perguntinhas, sabe, do tipo, ah, e o pai, cadê? Nossa, mas o bebê não tem pai? Sumiu? Foi comprar cigarro e não voltou mais? E pra finalizar esse vídeo, um recado para as bonitonas aí da minha cidade que adoram, né, caçar assunto com o pai do meu filho Contando pra ele o que eu tô fazendo, onde me viram, enfim Gatas, ao invés de vocês ficarem caçando o assunto com ele, contando onde eu estou ou o que eu estou deixando de fazer Ocupem ele com perguntas mais úteis, do tipo assim Ah, e o enxoval, como tá? Tá sendo feito? Onde que o hotel vai morar?